Voltando aqui um pouco ao que o Marcos estava falando. Primeiro, essa notícia que ele deu do PNE é uma notícia em primeira mão para vocês. É uma coisa que aconteceu essa semana, uma coisa muito emocionante para a gente que trabalha com a causa réia há algum tempo. E é uma construção de anos de toda a comunidade réia, de toda a batalha dessa comunidade, de pessoas e de projetos que compraram essa briga e perceberam essa, eu acho que é a importância política desse tema no Brasil, principalmente quando você percebe o montante de investimento direto e indireto que o governo faz em recursos educacionais no Brasil. A minha apresentação, eu acho que na verdade, eu acho que vocês já conhecem, então eu vou passar um pouco. Um ponto aqui que eu acho importante dizer, já que a gente tem trabalhado bastante a questão de direito autoral, já que a gente tem trabalhado, por exemplo, a questão das universidades, a distância. O que está em jogo aqui em réia não é o DVD, o Beatles, os livros, o CD ou o autor em si, o professor. O que está em jogo aqui é pensar que a distribuição física de mercadorias que podem ser facilmente digitalizadas mudou completamente a forma que o mercado de recursos educacionais funciona. Então, isso aqui é o pensando um pouco na parte de mercado e pensar como isso influencia, como isso determina a mudança de política pública do Estado em relação a isso também. Hoje, o Estado brasileiro, quando o MEC compra os livros, ele compra as unidades e aí também paga a distribuição desses livros por todo o Brasil. Então, existem possibilidades de redução desse custo se você pensar em comprar conteúdo separado de unidade, separado de impressão e assim por diante. Então, isso é uma das coisas que se soma a essas questões que o Marcos falou, da gente repensar a política pública de direito autoral e livros. Aqui, eu vou passar isso um pouco porque isso aqui são a parte de modelos de negócio abertos em réia. Eu só trouxe isso daqui porque a gente está também tentando trabalhar com editoras para repensar com as editoras quais são os novos modelos de negócio que existem para elas nessa nova realidade digital. Então, a gente tem exemplos aí do mundo todo, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. Oi, desculpa. Em português, o que tem acontecido são traduções dos livros. Mas também uma coisa muito interessante na África acontece muito, e a gente fez uma pesquisa com um pessoal, com os líderes do Creative Commons na África, na verdade, quais os modelos de negócio abertos para livro que estavam acontecendo por lá. E surgiu toda a questão de impressão sob demanda na África, que, na verdade, estava até impulsionando uma camada nova de pequenas e médias empresas que estavam sendo as receptoras dessas impressões e a distribuição local. E também tem facilitado bastante parcerias entre universidades africanas e brasileiras para a distribuição de livros. O Cielo mesmo tem essa ligação e tem possibilitado a impressão sob demanda lá na África. E esses modelos novos de negócio, eles têm impactos grandes na questão do acesso. Então, a gente também tem que pensar que a Constituição brasileira, quando aboliu impostos, quando deu a inserção de impostos para editoras, eles estavam pensando em acesso. E isso nunca se reproduziu na realidade. E hoje em dia, quando as editoras pensam na implementação de modelos de negócio abertos, esses são resultados. Enquanto você tem um livro fechado, versão de download para 75 dólares e versão impressa por volta de 150 ou abaixo, você tem o livro aberto numa plataforma internacional como o Connections, que, inclusive, o Brasil está entre os 10 maiores usuários dessa plataforma. Esse livro é gratuito, sendo que a impressão é 31 dólares. Então, o impacto no acesso e pensar nisso como uma forma de implementação do que a Constituição pensou implementar com a isenção de impostos, eu acho que é muito importante quando a gente pensa em política pública. E muita gente fala, a Réia, na verdade, abre 10 milhões de temas. Réia e professor, Réia e universidade, Réia e sustentabilidade, Réia e modelo de negócio. Tem milhões de coisas. Um dos temas é a Réia e qualidade. Será que a gente pode confiar mesmo do que está aberto? E, por exemplo, um livro aberto aqui, que está nessa plataforma, ele foi adotado por universidades consideradas de ponta nos Estados Unidos, por exemplo. Sinto muito que alguns exemplos são estrangeiros, mas é onde as coisas já estão acontecendo. Enquanto o Brasil, a gente está começando a experimentar com todos esses modelos. Muita da parte da tecnologia necessária para isso, ela chega um pouco mais devagar aqui ou se distribui um pouco mais lentamente em função das questões que a gente falou. E, quem sabe, a banda larga vem para ajudar um pouco nisso. Isso daqui foi um estudo, um dos resultados de uma das pesquisas que eu fiz em Harvard. Foi uma tentativa de repensar e tentar mapear o que está acontecendo no mercado editorial. E, quando a gente fala com as editoras lá fora, eles falam, olha, a gente já sabe que conteúdo é commodity. A gente já sabe que o nosso modelo vão ser serviços de valor adicionado, como aconteceu com a indústria de software. Óbvio, Pearson, etc., que inclusive atuam no Brasil, elas ainda estão um pouco mais proprietárias, mais agressivas, etc., mas elas mesmas já estão experimentando. A Pearson tem a Pearson Coffee Left aqui no Brasil. Uma delas tem a Bloomsburg, a Bloomsburg tradicional, que estaria ali embaixo, tem a Bloomsburg Academics, que também já é baseada em modelos de negócios abertos, e assim por diante. Ou seja, as editoras já estão conscientes que há necessidade de existir uma mudança, porque senão vai acontecer que nem no mercado da música ou do software, que as empresas tradicionais tomaram uma rasteira. E a gente, pensando política pública, tem que tentar entender que o mercado está mudando, que existe possibilidade de mudança, qual a mudança e qual a implicação disso para a política pública. Eu vou passar um pouco para... E não é só na área de direito autoral, na área de patentes e outras formas de propriedade intelectual, isso também está acontecendo. Então, aqui, por exemplo, tem exemplos de licenciamento aberto na área de patentes, na área de medicina, ou seja, aquela história do crowdsourcing está permeando várias indústrias, está impactando na capacidade de inovação, e eu acho que a gente não tem que fechar o olho para isso. E quando a gente recebe pressão de volta nessa área de política pública, a gente tem que falar, olha, eu entendo que você está com receios do seu custo, das suas vendas, etc. Vamos tentar pensar junto qual é a solução, mas eu, como Estado, também tenho uma obrigação para os contribuintes, para a sociedade em geral. Então, quem eu tenho que dar a maior prioridade aqui nesse jogo? Tem aquela história de equilíbrio dos diversos defendores de direito autoral, mas também tem que ter o equilíbrio de acesso ao conhecimento e de consecução das políticas públicas, como, por exemplo, o acesso a recursos educacionais e a educação que está lá na nossa Constituição. Bem, eu vou passar isso daqui, que eu acho que a Bianca já tratou um pouquinho, e depois a apresentação... Será que eu estou indo para trás? É, a gente sempre... As duas temos isso. Eu acho que eu estava indo para trás, gente. Deixa eu ver aqui. Espera aí, que eu me perdi com essa coisinha aqui. Desculpa. Bem, e Réia, eu acho que a Bia já trouxe isso também, né? Na verdade, Réia reconhece que nós todos aprendemos de formas distintas, né? E o que isso implica, novamente, quando a gente pensa, o que a gente estava discutindo hoje de manhã, né? Novas formas de pensar a universidade, novas formas de pensar em como levar a educação para a população. E aqui nada mais é do que uma desconstrução daquele conceito. Então, sempre quando a gente pensa em Réia, ou vê Réia, ou quer desenvolver um Réia, a gente tem que pensar nessas três questões. Conteúdo de aprendizagem, ferramentas e propriedade intelectual. E também, quando a gente pensa em política pública, a gente tem que pensar nesses três elementos. Porque a política pública vai ter que lidar com esses três elementos. E o Marcos falou bem, né? E a Bia também. Os conteúdos estão sendo produzidos, as ferramentas estão sendo sugeridas, né? Software livre, a Bianca justificou bem por quê. E propriedade intelectual está sendo cuidada. Quando eu falo em Creative Commons, eu não gosto mais de falar que é uma licença alternativa. Não é uma licença alternativa, gente. É válido dentro da nossa lei de direito autoral. Foi adaptada para o Brasil. É somente uma forma de gestão de propriedade intelectual. Entendeu? O Stallman, que não me escute, porque ele não gosta nem de usar mais o termo propriedade intelectual, mas mesmo o GPL, que veio de uma batalha do Stallman, é uma forma de gestão de propriedade intelectual. Então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse discurso de que é algo alternativo, é algo comunista, né? Essas coisas que, de vez em quando, a gente escuta, inclusive nas más línguas vindas do Planalto, de um certo ministério que começa com cu e termina com cultura, né? Desculpa. Internacionalmente, eu achei legal pensar no que eu chamo de ambientalismo para isso, né? Então, aconteceu lá há alguns anos, em Cape Town, uma declaração que foi assinada por muitos acadêmicos e sociedade civil. E o legal saber aqui também é que é uma coisa que está rolando aí nos bastidores políticos, que a OECD vai ter uma declaração também suportando, bem parecida com a Cape Town, suportando a história de Réia. E por que optar por Réia? Isso daqui foi muito também que ajuda a gente a pensar em política pública. Quando o seu projeto for financiado por recursos públicos, né? Isso daqui vai determinar lá no projeto Réia que tudo que é financiado por recursos públicos seja a Réia. Então, por exemplo, quando o MEC tem um edital que contrata o desenvolvimento de material, isso eu achei super legal, Rogério, lá na África, na Universidade de vocês, que é muito claro, eu contratei um desenvolvimento específico, então aquele direito autoral é meu e eu vou licenciar abertamente, né? Essa é a minha missão. Então, eu achei muito legal o quão claro isso está para vocês, dessa contratação sob demanda, né? Óbvio que isso impacta um pouco nos nossos servidores públicos, né? Quando você pensa que professor em universidade pública tem dedicação integral, então a gente ainda tem uma discussão mais larga em quanto esse tipo de política pública impactaria nos nossos professores, mas eu também sou da filosofia de que isso já faz parte, ou deveria fazer parte do professor como professor nessa era digital, né? E se a gente pensar nos incentivos aos professores, muitas vezes é um incentivo a ser adotado, ser amplamente adotado, e Réia contribui muito a isso e a gente tem muitos exemplos nessa área, e tem exemplos bonitos até, que eu acho, ah, um pai na Índia que não gostava do livro de física dos seus filhos, escreveu um livro, foi no Connection, licenciou por Creative Commons Atribuição e foi adotado formalmente pelo governo americano nos Estados americanos, né? Os Estados Unidos têm um sistema parecido, mas diferente do nosso sistema de adoção, né? Porque ela é bem diferente por Estado, mas tem a adoção federal. E outros exemplos assim. A tecnologia digital irá ultrapassar as atuais formas de ensino, acho que isso a gente já tocou um pouco hoje de manhã. Implicações ligadas ao custo de proteger seu direito autoral. Será que a gente quer as nossas universidades, cinco minutos, as nossas universidades, ou até os jurídicos das nossas universidades, correndo atrás de aluno que está copiando coisa? Não, acho que a gente tem uma forma melhor de usar esse tempo, né? Então, é até pensar na formação, na administração da propriedade intelectual. Se você já licenciou, você já resolveu aquela parte, né? Eu costumo dizer que quando a gente entende isso, propriedade intelectual deixa de ser um dos seus menores problemas. São fáceis de administrar, porque não tem limites complexos ao direito autoral, geralmente cada... Se você for hoje no portal do professor, e isso é uma coisa que a gente tem conversado muito com o MEC, cada objeto educacional lá depositado tem uma licença diferente ou é prodigido por direito autoral, né? A gente já fez uma amostragem, conversamos com os professores e eles não sabem como usar o portal do professor, muitas vezes param de usar o portal do professor, porque eles não sabem como eles podem usar o que está lá. E se você passa a régua e fala, olha, o portal do professor tem a missão de dar acesso a recursos educacionais de qualidade, a permitir colaboração, etc., põe uma licença única e acabou, entendeu? Comunique essa licença de forma clara e a gente cria menos problema a isso, sem restrições de audiência. Aquela história que a gente estava conversando hoje de manhã, para que exigir sempre um vínculo institucional? Eu quero que a comunidade ao redor da Unicamp, ao redor de uma escola pública, quando a gente pensa nos pais, por exemplo, estejam envolvidos com o processo de educação. Então, por exemplo, quando a gente estava na Conay, o pessoal trouxe o exemplo da Coreia, que os pais estão constantemente com os alunos estudando, revendo. E se eu permitir que esses recursos estejam abertos, eu possibilito... Tudo que a gente está falando aqui é potencial. Então, a gente sempre tem que pensar que tudo isso é um potencial. Então, como a gente facilita esse potencial que existe com ré e assim por diante? A abertura pode tornar, lá no número 7, mais rápido o desenvolvimento de recursos e abrir portas para a criação de recursos de forma espontânea. A gente nunca sabe onde a inovação vai acontecer. Eu acho que isso é muito importante lembrar. Por exemplo, quando eu falo em modelo de negócio aberto, eu coloquei lá o Innocentive. O Innocentive é na área farmacêutica. Eles levavam uma das companhias grandes, não lembro se é Pfizer ou qualquer, Novartis, eles levavam 5 anos e milhões de dólares para resolver um problema. Optaram por crowdsourcing, entenderam que inteligência não está sempre dentro da sua matriz, pode estar na sociedade, e hoje eles demoram 5 meses e 50 mil dólares, dependendo do problema, para resolver um problema. Então, perceber que inovação pode estar em qualquer lugar e permitir que isso aconteça de forma inesperada, eu acho que é importante, eu acho que foi uma coisa que a internet possibilitou muito. Em termos internacionais, o que está acontecendo em política pública lá fora? Os Estados Unidos hoje liberaram 2 bilhões de dólares pelo departamento do trabalho, então é para a formação de professor, inclusive, um financiamento de 2 bilhões em 4 anos, 500 mil dólares por ano, para a Réia, tudo para a Réia, todo mundo que receber esse financiamento aqui, todo material vai ter que ser licenciado abertamente. E a ideia por trás é exatamente isso, deve haver acesso público aos materiais publicamente financiados. Aqui é na Holanda, que também o governo adotou tudo o Réia, esse daqui é um portal lá deles, então todo o Ministério da Educação, tudo de educação passa por esse portal e é tudo o Réia. E é por isso, e é mais ou menos isso. Então, aqui no Brasil, a gente tem trabalhado há algum tempo já, trabalhando lá, tentando trabalhar com Brasília, e graças a Deus a gente consegue trazer esses heróis para a gente, aí eles replicam, porque a gente é um ou poucos, e ter a grande honra de fazer parte de uma comunidade que é muito legal aqui, olha lá a Bi, você lembra daquela foto, Bi? A Bi lá está conversando. Fazer parte de uma comunidade super legal que se formou no Brasil espontaneamente a partir de uma conferência que aconteceu lá em 2008, e essa comunidade aí vem batalhando em diversas frontes, ou advogados, tecnólogos, professores e assim por diante. Em 2009, a gente escreveu um artigo que tentou mapear o que estava acontecendo no Brasil, que, na verdade, ajudou a gente a entender onde que o governo está investindo e qual o resultado desse investimento. Foram mais de 14 projetos brasileiros que têm a sua missão vinculada à ideia de promover acesso a recursos educacionais. Mas que, muitas vezes, não se preocuparam com aquela ideia do design que eu falei lá atrás. Lembra dos três elementos? Se não satisfaz um daqueles elementos, não é réia. Então, é sempre importante, quando a gente conversava com o MEC, eles falaram, ah, quem pensou o portal do professor foram os nossos tecnólogos, quem pensou isso foram os nossos tecnólogos. Então, sempre faltou um pouco o pessoal pensando gestão e pensando acesso. Então, como eu disse, o portal do professor, a Universidade Aberta do Brasil, foi um dos casos de estudo, o domínio público, que é uma pena, que eles até estão discutindo em fechar o domínio público, mas o domínio público, um dos grandes problemas que ele traz é que nem tudo que está lá é domínio público. Então, confunde um pouco as pessoas e até a forma que eles podem utilizar o que está lá. O dia a dia da educação com o projeto Folhas, que é um dos nossos grandes showcases, que, na verdade, virou referência internacional. O pessoal da Califórnia, a Fundação 20 Million Minds, está olhando a fundo no Folhas para replicar algo, obviamente, com mais tecnologia, porque quando o Folhas surgiu, nem toda a tecnologia estava lá. Mas, em termos de metodologia, eles realmente são maravilhosos. O pessoal do Gepopai ajudou muito, porque eles fizeram toda aquela pesquisa de quanto dinheiro tem no mercado de livro e quem paga, quem não paga. Isso ajudou a gente até a repensar a Lei de Direito Autoral, porque vocês lembram que, em algumas pesquisas do Gepopai, 30% dos livros utilizados, por exemplo, na USP, 45% utilizados na GV de Economia estão esgotados. Então, hoje, a gente não pode nem tirar a cópia desses livros, mesmo os livros estando esgotados. Estar esgotado significa que não existe interesse de mercado para republicá-los, mesmo com esse mercado dessas universidades. Então, uma coisa que a gente está discutindo com as editoras e que o Cielo tinha um projeto muito bonito, o Cielo Books, que não foi para frente por falta de financiamento, mas eu sei que ainda está lá incubado, é a questão de disponibilizar abertamente esses livros que estão esgotados. Então, os três pilares dessas políticas públicas são acesso a públicos, a materiais educacionais provenientes de financiamento público, devem ser réia, deve existir uma maior transparência e coleta de dados sobre a efetividade, inclusive, daquela disponibilização. Acho que é sempre importante medir o sucesso de uma política pública e educar os educadores. A gente precisa envolver de forma central os autores e os professores nisso, como valorização do autor e do professor. O PL-REI é o 1513, de 2011, apresentado pelo Paulo. Uma boa notícia aí é que uma versão que está sendo negociada com o deputado Vanoni, que é o relator do projeto, talvez vá, a gente está vendo, para ir para o Idemocracia, para ter uma participação popular de debate, de sugestão aos projetos. Então, fiquem de olho se vocês quiserem participar dessa construção, desse projeto de lei. Um projeto de lei estadual, só voltando ao federal, o que ele trata? Ele trata de três questões principais. Que o que é comprado pelo MEC tem que ser réia, que o que é investido diretamente pelo governo em universidades tem que ser réia e que deve existir uma interoperabilidade, que as universidades têm que ter repositórios, etc., mas que esses têm que seguir padrões de interoperabilidade técnica, para que a gente não tenha esse problema de, ah, não sei se os que eu estou olhando aqui tem ali, tem ali. Então, tem um problema de pesquisa, tem um problema de indexação, tem um problema de encontrar recursos. Então, a gente lidou um pouco com essa questão técnica também. O PL estadual, proposto pelo Simão Pedro agora, recentemente, há algumas semanas atrás, que trata também da questão de investimento direto e da questão de um portal para o Estado. E a história da cidade de São Paulo, que o Schneider realmente comprou essa briga e saiu um decreto do Poder Executivo, que, obviamente, precisa ser regulamentado ainda. Mas, hoje, se você entra no portal da Secretaria de São Paulo, que vai ser reformulado, mas se você entrar hoje, todo o material pedagógico e didático, ou seja, os livros didáticos estão disponíveis abertamente por licença Creative Commons. Eles ainda estão em PDF, mas isso vai ser mudado. A gente está discutindo uma plataforma para a cidade, que, inclusive, permite colaboração e alteração. A Bia já apresentou, esses são os projetos brasileiros, nascidos no Brasil, pensados por brasileiros. E, Rogério, eu queria te chamar a atenção ali para o mais. O mais educacional saiu aqui da Unicamp, e é todo para matemática. Então, de repente, é uma coisa interessante de colaboração para vocês, que trabalham com matemática e ciência, se eu não lembro bem. Eu acho que é isso, gente. Então, eu agradeço muito. Eu agradeço a todo o pessoal que veio hoje, e ao Marcos por dar a honra de estar aqui com a gente hoje. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.